O Grupo é Grupo e a gente é Grupo. Na hora que a gente achou o Rogério, não tinha nada a ver com o que a gente queria. Eu tava saindo da minha crise de pobre. É trabalho, é diversão, mas é trabalho, entendeu? É muito intenso. São cinco shows numa semana, às vezes tem 12 shows seguidos. Muitas e muitas vezes eu acordo sem saber onde eu tô, mas a gente gosta. A gente é uma banda assumidamente pop mesmo. A gente quer ir na casa de todo mundo. Agora, a gente não trabalha em função disso. Eu fico puto quando eu não tenho a certeza de que aquela letra tá boa. Eu já te agredi muito pior, mano, tomando que eu tô que pariu. Tô falando sério, né? Não tem problema nenhum. A gente já faz uns 10 anos. Agora, quebrou o geleque? Foda-se! Nossa banda não é geleque! Todo mundo quer alguém pra si! Oh! Alguém que é feliz! Todo mundo quer alguém pra si! Oh! Alguém que é feliz! Então, nessas peças aí, às vezes dá uma perda na aguela. Por isso que a gente enche a cara, né? Pra parecer que é normal, mas não é não. É muito legal fazer parte disso. É feliz! É feliz!